E aí pessoal, Alberto Guerra falou e posicionou muitas situações, finanças, reforços, o grupo atual e o desenvolvimento do Grêmio na temporada, inclusive prevendo reservas no jogo contra o Ipiranga. Vamos falar sobre isso? Cesar Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Mas agora a hora é da mais ágil pra você que está precisando de um dinheiro extra, tá precisando aí comprar alguma coisa, tá enfrentando alguma dificuldade pra pagar alguma conta e tem o FGTS parado. O governo autoriza o saque e você tem uma solução. Conversando com a mais ágil, você sem burocracia tem o FGTS na sua conta em até 24 horas. Na descrição do vídeo você tem o link que leva pro WhatsApp da Mais Ágil e ali você conversa com eles e resolve este problema. Gente, o presidente Alberto Guerra concedeu uma entrevista ontem pra rádio Guaíba. Eduardo Picão e eu separamos aqui alguns pontos pra gente poder conversar e, claro, trazer pra vocês algumas ideias que nós estamos levantando aí há um tempo importante. a primeira delas é da conta das nossas finanças, o que que o presidente Guerra tá pensando. E ele falou, inclusive, na necessidade de venda de jogadores. Ele disse que o grupo tá fechado, a não ser que o Grêmio tenha investidores de fora. E aqui eu tenho também um particular pra gente conversar. Sobre essa venda, necessidade de venda, ele disse que nenhum clube brasileiro vive sem a venda de um ou outro atleta. São duas as esperanças nesse momento. A primeira é a Libra, a Liga do Futebol Brasileiro, que vai injetar dinheiro pra dentro dos clubes grandes. Essa é a primeira realidade. A outra realidade é a venda de jogador. Mas o que que é venda de jogador nesse momento? Quem que o Grêmio pode vender? O Grêmio tem sondagem pelo Jefinho, o Grêmio tem sondagem pelo Ronald, o Grêmio tem as vendas dos goleiros, o Bitelo, o Grêmio botou um valor mínimo e a tendência é que esse valor mínimo nesse momento não apareça. É o que tem. Não tem muito mais do que isso. Não tem mais situações pra gente colocar nesse momento. Então, a discussão, ela passa exclusivamente por isso. Ele falou também de Michael. Ele descartou veementemente a vinda do Michael neste momento. Diz que não ter condições financeiras pra trazer o jogador e que só se fosse algo extraordinário. Mas citou a frase, a velha frase do futebol é dinâmico, feita por Rafael Bandeira dos Santos, um dos grandes dirigentes aí que o Grêmio teve na década de 80 e 90. Futebol é dinâmico, mas não tem condição financeira de trazer. Essa mensagem de Alberto Guerra, ela chega forte, porque ela chega em um momento que o Renato vinha pedindo esses reforços. É preciso dizer que o Renato a partir de agora deu uma parada. Mas o Renato vinha falando muito, e eu tô falando com o presidente todos os dias, eu falo lá e tal e tal. O Kalef disse que o Grêmio também, de alguma maneira, tentou ir conversa com o empresário do jogador, mas quando ele diz, não tenho condição de trazer esse jogador nesse momento, ele tá referindo isso. Mas ao mesmo tempo, ele diz, só, o Grêmio só pode trazer se tiver algum investimento externo ou outro patrocínio forte. Ou seja, o Grêmio segue no mercado buscando receita, trazendo receita, pra que o clube tenha maior capacidade de investimento. O Grêmio fez um novo patrocinador, o Grêmio agregou muitos sócios, o Grêmio também se mexeu do ponto de vista da captação de receita. Mas fica evidente aqui que hoje é difícil trabalhar uma ideia de que o Grêmio vai conseguir trazer novos investimentos, novas possibilidades. Não me parece hoje algo tão definido. Então, o futebol, como o próprio Guerra disse, é dinâmico, o futebol posiciona isso, mas é preciso colocar. Outra situação que o Guerra falou foi em relação ao Grenal. Ele disse que o time saiu muito bem avaliado internamente pelo clássico Grenal. Disse que não depende do resultado, que mesmo que tivesse tido um resultado negativo, não faria a terra arrasada. Mas que o time foi muito bem avaliado e que a vitória é muito legal e ele gostou demais da postura do time do Renato no jogo. Ele disse, pô, a postura é muito boa pra gente. Elogiou o Grenal de um modo geral, falou que foi um bom jogo e tal. Eu achei interessante. Sobre o próximo jogo do Grêmio, olha o que disse Alberto Guerra. O Grêmio vai poupar e é uma oportunidade de observar jogadores com poucos minutos e também meninos da base. Disse que ainda não conversou com o Renato sobre esse caso, mas deu a sua opinião. E a sua opinião é por poupar no próximo jogo. Lembrando que passa o próximo jogo, o Grêmio tem a Copa do Brasil em Porto Alegre no meio de semana e depois volta pra semifinais que deve ser, deve não, vai ser fora de casa. Ou Caxias ou o Erechim da mesma maneira. Então o Grêmio se movimenta já pensando no planejamento da próxima semana. O Grêmio tem o jogo definitivo da fase, que é contra o Ipiranga com as reservas. Mas o resultado lá é independente da pontuação da competição. O Grêmio já é o primeiro colocado, independente de qualquer resultado. Então é um jogo de análise um pouco mais leve com relação à utilização do time principal. O time principal deve descansar, principalmente os jogadores que saíram um pouco mais desgastados. A gente tem o Jacante, a gente tem o Pepe, a gente tem o Cristaldo, a gente tem o Vina, a gente tem o Reinaldo, os próprios laterais. Acho que é legal botar o Fábio mais pra jogar lá, mas o Grêmio não vai com o time titular, deve ir com o time que jogou em Juiz. E aí é legal se puder botar os meninos pra jogar, né? Os meninos pra jogar sempre é interessante botar. Eles tem mais uma partida ainda pelo Campeonato Brasileiro, o Campeonato Brasileiro Sub-20, mas se eles puderem jogar entre os profissionais é sempre importante a gente colocar. Porque o Grêmio precisa dessas possibilidades. O Grêmio joga na quarta-feira contra o Fortaleza, pelo Sub-20. E aí depois disso deve voltar pra fazer esse jogo, né? Deve voltar pra fazer esse jogo aí, esse jogo que é uma partida que eu considero muito importante pra dar essa minutagem e acho que o Alberto Guerra tem toda razão. O Grêmio por Alberto Guerra pós-Grenal. Acho que tem informações interessantes pra gente conversar. César Cidade e Diaz falando de Grêmio aqui no YouTube. César Cidade e Diaz falando de Grêmio aqui no YouTube.